O Santo Espírito Santo é o Senhor, rei dos reis, a ele é um grande erro, glória, glória ao Senhor, rei dos reis, 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 eu quero exaltar, eu quero render glória, a quem merece glória, quero abrir meu coração, por completo me entregar, me despir do meu orgulho, e a ele eu louvar e dizer que ele é santo, santo, é o Senhor, rei dos reis, a ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, rei dos reis, rei dos reis, o Senhor, rei dos reis, aceitados sobre o trobo, o Senhor, rei dos reis, os reis, aceitados sobre o trobo, o Senhor, rei dos reis, rei dos reis, em suas coisas, para o Espírito Rei dos reis, o universo está vivante do escuro, rei dos reis, Que não aceita o pecado É a verdade Não aceita a mentira Os seus exércitos de anjos O adoram Os seus atores, os seus noção E vitam glória Possui a força, o abastado e o poder Ele é o único Que nem pode vencer Ele é mais rápido O tramo de um ráfago Diante dele eu venho Prosto a dizer Santo 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 É o Senhor Rei dos reis A ele é o caminho Glória Glória Ao Senhor Rei dos reis Ele é A estrela, a estrela De cada um universo É todo o que apareceu Lá no deserto E falou como exército E corajou Sou contigo Ombro a ombro Eu sou o que sou Ele é o magistral O nome da história O mundo inteiro Para com a sua glória E hoje Esse Deus está presente aqui Sinto o seu poder Sinto o seu agir Ele é o rei do Senhor Ele é o rei do Senhor O guarda de Israel É o começo de tudo Ele é fiel Por toda a minha vida Eu vou me adotar Eu vou adorar E dizer que ele é Santo Santo É o Senhor E nos Seja o teu nome adorado em todo o universo Seja a tua voz como escalar de um tesouro E que todos os cobertos somam diante de ti Seja espalhado como o poeiro em todo o nome da tua palavra E que eles saibam que tu és a própria verdade Que todos os cobertos se cobram e se trocem diante de ti Pois tu és o começo, tu és o mesmo, tu és o fim Ele é a estrela mais brilhante que é do universo É o povo que apareceu lá no deserto E falou como exérvio e corajou Sou contigo ombro a ombro, eu sou o que sou Ele é o magistral, o nome da história O mundo inteiro para com a sua glória E hoje este Deus está presente aqui Sinto o seu poder, sinto o seu agir Ele é o rei do jeito, o guarda de Israel É o começo de tudo, ele é fiel Com toda a minha vida eu vou ressaltar Eu vou adorar e dizer que ele é santo Sinto o seu poder, 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 sinto o seu poder Aleluia! Aleluia! Aleluia!